galera, galera, quem gosta de um molho lambão aí, esse pimenta pezinho pequenininho aí, ó um palmo, mas virado nos coco pra carregar, pai ó quem gosta de pimenta de arder aí, fazer um molho lambão, tá ótimo, viu aí, da pimentinha, boa de arrancar, vou tá arrancando umas pra fazer umas mudas aí, já arranquei umas pra eu fazer um molhozinho aí, se você gosta, me fala aí, viu